Tudo a Cristo a Ti Entrego tudo sim Por Ti darei Resoluto, mas submisso Sempre a Ti eu seguirei Tudo entregarei Declare Tudo entregarei Sim, por Ti, Jesus, bendito Tudo deixarei Tudo a Cristo a Ti Entrego corpo e alma Eis-me aqui Aleluia Esse mundo mal Renego Quero dedicar-me a Ti Tudo entregarei Declare tudo o teu coração Tudo entregarei Sim, por Ti, Jesus, bendito Tudo deixarei Aleluia 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 Mais perfeita Mais perfeita Mais completa Sim, por Ti, Jesus, bendito Tudo entregarei Aleluia Aleluia Amém Mais uma vez, reclare tudo do seu coração Tudo entregarei Tudo entregarei Amém Sim, por ti, Jesus bendito Tudo deixarei Glória a Deus